Música Não posso ficar mais um minuto com você Eu sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassan Sem perder esse trem E sai agora às 11 horas Só amanhã de novo Eu não posso ficar, não posso ficar Nem mais um minuto com você Eu sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassan Não em Jassan Mas o que Deus tem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de novo E além disso, mulher Tem outra coisa Minha mão não corre quando eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Faz, 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 faz eigenlijk Pasque do turno De novo Fa, 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 fa Da, fa, 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 fa Passa Eu não posso ficar, não posso ficar Que tem mais um minutinho com você Não posso, não posso Eu sinto muito amor Mas não pode ser Eu moro, moro no Brasil Sem perder esse bem Que saia agora às onze horas Só amanhã de manhã Eu não posso ficar, não posso ficar E mais um minutinho com você Não posso, não posso Sinto muito amor Mas não pode ser Eu moro, moro no Brasil Enxasana, enxasana Sem perder esse bem Que saia agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Tem outra coisa E a mãe não pode Enquanto eu não pegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Seu filho único Tenho minha casa pra olhar Paz, 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 paz Paz, 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 paz Pas carinho tu, 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 pas carinho tu. Agora, agora, eu faço uma...